Hoje na leitura nós temos Moisés e a figura da serpente de bronze, que é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa figura mostra bem a revolta que o povo eleito teve contra Moisés e a revolta que o povo eleito terá contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver o que diz essa leitura. É a leitura do Números, capítulo 21. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se e se pôr a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Alimento miserável. Esse alimento miserável era o maná que caia do céu, era algo que Deus criava e mandava só para eles. Eles chamam esse alimento de miserável, estamos com nojo. Veja só a revolta. E continua. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Rogo ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar uma haste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então nós vemos que os judeus se revoltaram, foram castigados, mas pediram perdão. Deus mandou a serpente de bronze e quem olhava para essa serpente era curado. E nosso Senhor no Evangelho quer lembrar os fariseus dessa passagem do Antigo Testamento. E o Evangelho diz, um trecho do Evangelho diz assim, nosso Senhor falando aos fariseus, Quando tiver deselevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ou seja, nosso Senhor está cada vez mais deixando claro que Ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. E que pode curar qualquer um, desde que olhe para Ele, como os antigos, esses rebeldes antigos, olhavam para a serpente de bronze e eram curados porque se arrependiam. Entretanto, mesmo assim, os fariseus não se converteram. E nosso Senhor então diz, Nosso Senhor adverte de um modo claro, se não acreditar, diz, morrereis nos vossos pecados. E morreram. E qual era a solução? Era só olhar para nosso Senhor. Era só querer seguir os ensinamentos do nosso Senhor. Seguir os passos deles. Ou seja, imitar sua conduta. Só isso bastava. Esse conselho de nosso Senhor é também para os fariseus atuais. Quem são esses fariseus? Está no Evangelho. Aqueles que são daqui de baixo. Ou seja, aqueles que vivem só para o mundo, para gozar, para só ter prazeres, ter uma vida fácil, ou seja, sem cruzes. Esses são daqui de baixo. São os mundanos. E qual a solução para esses fariseus atuais? Olhar para o alto. Olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir perdão. Mudar de vida. Para não morrer em seus pecados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Teu do dia.